Brasília completa 52 anos neste mês e para homenagear a capital do país, o programa desta semana exibe a arte do jornalista e artista plástico Henrique Goulart Gonzaga Jr., servidor aposentado da Câmara, mais conhecido como Gugon. Ele é o destaque do quadro Talentos Afinados desta semana. Veja o belo trabalho que ele desenvolve. Meu nome é Henrique Goulart Gonzaga Jr., mas sou conhecido na cidade pelo meu apelido e nome artístico, que é Gugon. Alguns até me chamam de Henrique Gugon. E eu sou funcionário aposentado da Câmara, onde eu trabalhei desde os anos 90 até 2002 na Câmara. E hoje eu trabalho com artes plásticas e notadamente sou conhecido muito pelos trabalhos que eu faço em mosaico, o que fiz, e os que eu venho fazendo agora em escultura, em aço. Não sei se foi o melhor caminho, porque eu comecei pelo caminho das pedras. Sei que ninguém me ensinasse esse caminho, mas eu fui fazendo. A Bíblia é o caminho das pedras. Mosaico é uma coisa que tem uma história sempre de altos e baixos. Tem épocas de... lá em cima. No caso do Brasil, por exemplo, o auge do uso do mosaico é nos anos 50, mais ou menos, no final dos 40, 50 e 60. Porque quando as grandes cidades, o Rio e São Paulo, se verticalizam mesmo, e a nova maneira de viver, que é de maneira difícil, precisava de ter um requinte para chamar as pessoas. Então a obra de arte que cabia, que chamava as pessoas, que não se estragava e podia ser coisa, era o mosaico. Contribuí aqui em Brasília com muitas coisas. Eu tenho, vocês sabem, muita coisa ali naquela... envolvendo toda uma biblioteca com obra de arte de mosaico, dos poetas da cidade. Até no chão da cidade, se você for ali no ponto de ônibus da 309 Sul, 309, 310 Sul, está cheio de poesias que eu fiz em mosaico e coloquei no chão. Antes disso, fiz também muitos trabalhos do... Eu nunca fiz tanta coisa, foi em 2002, quando foi centenário do Juscelino. Daí eu fiz muitos Juscelinos para vários lugares aqui nessa cidade. E um deles, inclusive, foi para a própria, na época, para a própria biblioteca demonstrativa, lá dentro. Tem um belo, talvez, acho que é o mais bonito deles, é esse da biblioteca demonstrativa. Você entra assim na... já passa a roleta que tem ali, você já dá de cara com um trabalho cheio, cheio de pombas envolvendo o Juscelino. É um negócio interessante. Eu acho que esgotei esse filão. Eu estou fazendo umas últimas obras de mosaico, mas eu estou indo para outro viés, que é um viés mais do desenho, do desenho com o Ananquin e dos trabalhos em escultura em aço. Usando cor também nessas esculturas. Eu tenho sido feliz nos resultados e tenho abraçado esse novo caminho. Sem prejuízo, evidente, das coisas que eu já fiz e do... Enfim, eu não estou negando o meu passado ligado a mosaico. Pelo contrário, meu orgulho. Tenho um projeto de um livro, inclusive, sobre isso, sobre os artistas todos no Brasil que trabalharam com mosaico. E estou muito contente com tudo isso. Acho que eu me considero uma pessoa bem realizada. Pelo primeiro, por ter ingressado por concurso na Câmara dos Deputados, ter exercido com muita honradez e afirmação a mim e o meu trabalho na Câmara, com bons parlamentares, dos quais guardo de muitos deles muitas saudades, muitas saudades mesmo. Especialmente para as pessoas que estão chegando a um ponto de se aposentar, que é realmente, ficam pensando, ah, o que eu vou fazer? Vou abrir uma loja, vou fazer não sei o quê. Eu acho que é um bom caminho abraçar as artes, porque tem muita coisa na frente, especialmente há uma vertente nova que é da arte contemporânea. E para conhecer mais o trabalho do Sindileges, acesse o nosso portal. Acompanhe também a TV Leges pelo canal do YouTube. Nós vamos ficando por aqui. Parabéns à nossa capital pelos seus 52 anos. Até a próxima semana. Tchau, tchau.